Será que Custódia sabe o nome completo de João Lagarto? Pois, lá está. João Lagarto. Sabes o meu? Sabes o meu? Não, completo. Sabes? Vais falhar. Custódia Martins Galego. Oi, bumba. Fiquei curioso com os nomes completos. Tenho vergonha. Eu era para ser Custódia do Loures e o meu pai foi ao registro naquela altura e o senhor disse nanananananquista espanhol então ele traduziu para das douras. Custódia das douras. A Custódia das douras de Galego não tem mais nada velho. Coelho Galego. É enorme. João, Manuel, porque éramos todos Manuel por causa do meu avô, furtado, Rita Lagarto. Rita Lagarto? Ah, é daí, por isso é que tu de vez em quando ficas feminina. Em que ano nasceu a Custódia Galego? Tem 62 anos. E três. 63? Vai levar. Eu fiz 103 este ano. Então em que ano é que nasceu a João Lagarto? Ele vai fazer 68. Está a ser. Esperta. Não é esperta, esperta são os cães. É atenta. João, já confundiram a Custódia com alguém? Isso é uma pergunta? É, sim, senhores. Não, é uma resposta. Queres ver? João, não faz ideia. Não estás a ver? Não. No início da minha profissão, quando eu estava no Teatro Ibérico, fui durante para aí três peças de teatro, Custódio Galego. Não, tinha outro género. Custódio Galego? Custódio, mas durante não sei quanto tempo. Não faço a mínima ideia. Eu acho que eras um homem. Não, não vais por aí. Por onde, pá? Não vais por aí que eu tive sempre o mesmo tamanho de peito. Custódio Galego. Custódio Galego. E com o João? Alguma vez se chamaram o João Perri? Não. Não tem nada a ver com o João Perri. Não, mas as pessoas na rua... Fisicamente, não tem... Nicola Breiner. Nicola Breiner. Nem Nicola Breiner. Então, o que acontece a mim é não saberem quem eu sou. Quer dizer, sabem que eu sou da televisão, mas não sabem o meu nome. Como é que vocês se chamam? Desculpe lá. Mas agora já não faz. E eu, às vezes, invento-os. Eu também já disse outros nomes, por apósito. Tipo os outros, mesmo os mais famosos. Eu nisso melhor. João, há quantos anos é que a Custódia é atriz? 33. Eu tenho que fazer contas. Ela nem ela sabe. Eu saí do Conservatório em 84, portanto, façam-me num instantinho, vá. 37. Ah, vá, dá. Não, é o que acontece a mim, ó. É mesmo espanhola. A Custódia, há quantos anos é que o João é atriz? Se eu disse que é 37, ele tem que ser mais do que eu. Diz um número de teorias. Deixa-me levar o tempo. Tu achas que eu não quero pensar. Eu vou pensar até querer. 43, vai. Então vai, faz apanhar. Dá-lhe e diz-nos quantos. É pá, não sei, comecei no 25 de Abril a fazer-lhe as contas. Não sei, mas é que foi o 25 de Abril, já não me lembro. 48 anos. Qual foi o primeiro projeto em que a Custódia e o João Lagarde trabalharam juntos? Foi o Romeo e Julieta, não? Houve um antes? A novela Resistirei, não foi antes? Não faço a mínima ideia do que é a novela Resistirei. Diz aqui que o Resistirei é de 2007. 2005, Romeo e Julieta. Ganha o João. Ganhaste tu. Muito bem. Dá-lhe. João, qual é a personagem da Custódia na novela Dancing Days? Eu não sei o que é isso, pá. Tem nome de cantora portuguesa? Malia Rodrigues? Não, também começa por A, curiosamente. Assim mais para louro e também começa por A. Não sei. Chamava-se Áurea. Áurea. Nem tu sabes. Não me lembrava, não. Devia dar de tapa a um e a outro, que eu também não lembro. Custódia, qual é que era a personagem do João na novela Doida por Ti? Também começa por A, curioso. António. Guarda. Abel. Ele também não sabe. Toma, coitadinho. Não, não. Era o João que tinha que dar. É o João que tinha que dar. Custódia, qual o restaurante favorito do João Lagarde? Ou o prato preferido. Deve ser cozido à portuguesa. Não. Gostas de cozido à portuguesa. Ele é uma boa boca, no fundo. Mas eu acho que tu gostas de cozido à portuguesa. Se tivesses que escolher, não era? Está, está certo. João, qual é que é o prato preferido da Custódia? Ela disse-me outro dia que quando havia sardinhas assadas, só comia sardinhas assadas. É mesmo? É sardinhas assadas. Sou agarrada às sardinhas assadas. Olá, sou Custódia Galhego. Sou agarrada às sardinhas assadas. João, qual é o destino de férias favorito da Custódia? A Espanha, não. Como é que se chama-se a Mojeira do Mar? Ah, ele está atento. Não sei porque é que fui para lá, mas se quer já sabe que já está. Porque já deve ter dito. Muito bem. E Custódia, qual é o destino de férias preferido do João Lagarde? Custódio galhego não vais assentar. Deixa-me pensar. Não me tortures o cérebro. Serra da Estrela. Podia ser. Pode ser. Um roteirozinho. Não, é um roteiro. Um roteiro na Gresta, rochoso. Algarve. Vais apanhar a Custódia. Só grandes músicas. É Roteiro.